Fala Batera, tudo bem com vocês? Sou o Ender Azevedo, está começando mais um programa Fala Batera, isso mesmo, e hoje eu venho trazer um quadro novo para o nosso canal. O nosso novo quadro aqui no programa é chamar Sacadas do Mestre. Ah, são sacadas relâmpago que vem assim para trazer você refletir, pensar muito sobre o assunto e já aplicar na bateria aqui. Beleza? Então é o seguinte, é novo no canal? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar e manda para geral, manda para a sua Alice de Transmissão, manda para a vovó, para o titio, para a titia, para o cachorro, periquito, para o papagaio, manda para todo mundo aí, faz favor. E vou esperar você se inscrever no canal aí. Inscreveu, né, Vitória? Isso aí, muito obrigado. E aqui embaixo também tem minhas redes sociais, tem Facebook, Instagram, você está carete de saber disso aí, mas enfim, bora curtir esse vídeo, beleza? Sacadas do Mestre, o que eu vou falar para vocês hoje? Galera, o que eu vou falar para vocês hoje? Galera, tem um tanto de gente que chega para mim e fala assim, Ô End, como que eu vou construir minhas frases? Já tem vídeo no canal aqui sobre esse assunto, tem, mas essa sacada de Mestre aqui veio para simplificar tudo, para realmente unificar tudo e ser o resumão das coisas, beleza? Então olha só, preste bastante atenção, pega caneta e papel e anota aí. O que você vai fazer? Primeiro, pensa em qual peça você quer tocar? Caixa, surdo, surdo, bumbo, chimbal fechado com bumbo, crash, pensa aí, o que você quer fazer? Escreve aí, eu quero, aí você pode escrever, escreve na partitura mesmo, assim, ó, caixa, caixa, bumbo, bumbo, papapá, papapá. Só que a gente tem que entender o seguinte, que nós temos frases que começam no tempo 1 do compasso, ou seja, 4x4, né, tempo 1, 1, 2, 3, 4, você vai começar no tempo 1, você vai passar pelo 2, 3 e 4, finaliza o compasso inteiro. E você não vai ficar só na semínima, 1, 2, 3, 4, fica muito monótono, nem colcheia, 1 e 2 e 3 e 4 e papapá, 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 tudo, fica muito esquisito, né? Vamos trabalhar com semicolcheias, lembra das subdivisões de semicolcheias? Então, subdivisão da semicolcheia, vamos trabalhar com elas aí. Ou você começa no tempo 1, ou você começa no tempo 3, ou então você só começa no tempo 4. Ou se você quiser o tempo 1 e pausa, groove, faz o tempo 2, 3, 4, não interessa, mas você tem que pensar que, trabalhando com a subdivisão da semicolcheia, você tem que preencher todos os tempos. Naquele tempo ali da semicolcheia não tem nada, ou é uma figura que vale para os dois tempos da semicolcheia, ou então você vai ter que colocar uma pausa, pronto, põe a pausa ali, a figura, a rítmica, a pausa que você precisa passar por ela, beleza? Pensou? Então você vai construir a frase que você quiser aí, ó, pensa aí, o que você quer fazer? Lógico, pensando já nos tempos, tá? Em qual tempo você vai começar, é importante você observar isso, e também você tem que voltar na cabeça do tempo ali, né? Estou falando que viradas básicas, tá, Batem? Estou falando viradas que você começa no tempo 2 e termina no tempo 2 o compasso seguinte, não, estou falando isso não. Aí já é intermediário avançado, estou falando viradas básicas aí, é legal? Tempo 1, 2, 3 ou 4, subdivisão da semicolcheia, ponto. A partir daí, quando você já tiver tudo já escrito na partitura, você vai pensar nas manulações, como assim? Qual que eu vou começar com a mão direita, mão esquerda, depois vem o pé, o bumbo, depois do bumbo, vai começar com o quê? Pense nas ghost notes, tem que colocar uma notinha entre os parênteses, enfim. A construção das frases começa aí, não é do nada assim que eu estou tocando a música, e na hora da virada, não vou construir a frase. Não, vai dar 100% errado, escuta o que eu estou te falando, tá? Então o que você tem que fazer, é simplesmente escrever e praticar. E quando que eu vou começar a introduzir essa frase na música? Quando você estiver tocando nela tranquilinho, bem executado, em BPMs elevados, 120, 130, 150, nós estamos falando de semicolcheias. Preste atenção, tá? BPMs elevados, 120, 130, 150, misturando bumbo com mãos, enfim. Aí, quando você estiver tocando nela bem, executando nela bem, é a hora de você pensar aonde você vai encaixar. Qual música que eu geralmente toco, que eu posso encaixar isso aqui? Aí você já começa a tocar aqui no seu estudo com a música e tentando encaixar nos tempos. Diferentes lugares, mas tenta encaixar. Aí você já vai estar com aquele resolvido, você já vai ter uma viradinha debaixo da manga aqui, ó. Beleza? Então a sacada relâmpago, a sacada do mestre, mais ou menos, foi essa hoje aqui, ó. Construção de frases, assim, de maneira simplificada. Você vai pegar a partitura, vai ver em qual tempo você vai começar, depois quais as peças da bateria que você vai pensar, depois as manulações, direita, esquerda, ou doubles, singles, paradiddles. Você vai começar a entender que os rudimentos vão fazer total diferença pra você nessa construção de frases. E em seguida, vai tocando só com o metrônio. Metrônio, metrônio, vai fazendo evolução, evolução, 150, 30, chegou lá, semicolcheia bonitinho. Qual música eu posso acrescentar isso? Aí você vai na música, vê o que você pode colocar certinho, vai aplicando ela nos seus estudos. E quando você for participar, né, de tocar e tal, e tiver no repertório, você pode focar naquela música. Detalhe, dica bônus, não coloque essa frase em todas as músicas, tá? Pelo amor de Deus. Seja criativo, seja eclético, pode ser eclético com frases? Não sei. Ah, seja tudo que você quiser, menos aquele baterista que ninguém quer tocar com você. Que tudo que você tá tocando, você simplesmente coloca uma frase só, só porque você construiu ela do zero. Então, fica a dica pra você. Então, essa foi a dica de mestre, a sacada de mestre pra você aí, ó. Relâmpago, gostou? Mete o dedo nesse like aí. Compartilhe com seus amigos, os amigos que gostam de ficar fritando lá, ou os amigos que não tem repertório de viradas e fica fazendo as viradas nas mesmas músicas. É 3x4, 6x8, 4x4, é não sei o que, a mesma frase. Pô, bateria, me ajuda aí, né? Então, fique ligado nas redes sociais e nós estamos recheados de novidades pra vocês neste mês de novembro, dezembro, 2021 tá chegando aí com muita coisa boa, beleza? Eu sou o Endo Azevedo, este aqui é o programa Fala Batera e nós acabamos de abrir e inaugurar um novo quadro Dicas de Mestre. A gente se vê na próxima aula. Até lá, batera!